Se eu pudesse ser aquilo que você queria ter de mim, mas não posso ser assim. Saiba que você pode ser tudo o que quer ser, que eu estarei sempre aqui para te acolher. Seja o que quiser, vou eu te voar, esse passarinho. Sempre vai ter canto pra pousar. Passarinho voa longe que o céu é o teu lugar e as suas asas são o teu lar. Passarinho voa longe. 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 Passarinho voa longe.